Final de 2023, as vésperas do Natal. Meu amigo Luizinho Girão, o ano de 2023 que foi bastante atípico em alguns sentidos com relação ao que aconteceu no Ceará e o que aconteceu no Brasil, principalmente na questão de gestão. As mudanças que vieram, novos governos que se instalaram no país e também no estado do Ceará. E a dinâmica do Vale do Jaguari, o senhor que é conhecedor profundo de toda essa dinâmica e também um forte conhecedor do agro e aplicador dos seus esforços, das suas energias e de tudo que representa o Luizinho Girão. Sem o agro, realmente fica uma lacuna aberta tirando o Luizinho Girão desse contexto. Mas o senhor está sempre ativo, sempre vivo, nesse sentido de estar no dia a dia desse contexto da sociedade e a sua representação. Bom dia, amigo. Então, é Natal. Bom dia, exatamente isso. Antes de qualquer coisa, antes de dar bom dia, antes de pensar, a gente tem que desejar para esse povo querido do Limoeiro do Norte e todo o Vale do Jaguarime, certo? E até dos cearenses, porque o seu programa, o seu site atinge o estado do Ceará e o mundo. Desejar um Feliz Natal, que esse espírito, certo? Natalino, essa comemoração do nascimento de menino Jesus, invadam todos os corações humanos e principalmente aqui do Vale, para que o perdão domine, certo? Para que o coração seja mais forte do que a razão e que a gente comece cada dia mais a pensar no próximo. E, como diz as próprias escrituras, amar o próximo como a si mesmo. É na época de Natal. Época de pensar coisa boa, época de abraçar os amigos, época de rezar. Luizinho, passando o Natal, vemos ano novo e ano novo vem muitos desafios, principalmente para as questões de gestões. Nós temos conversado muito esse ano sobre a política de Limoeiro, de Morada Nova, do Vale, do Ceará. O que é que o senhor tem visto de diferencial, digamos, em Limoeiro hoje? Nós temos uma prefeita interina, em fevereiro vence a licença do prefeito, doutor José Maria. Como é que o senhor avalia hoje, já são quase 90 dias, de Dilmar em Limoeiro? É a primeira coisa, é o sentimento que eu tenho de Limoeiro não poder continuar contando, pelo menos no momento, com a administração doutor José Maria. Doutor José Maria tem sido um prefeito muito correto, muito sério. Limoeiro do Norte teve em boas mãos e os designos de Deus, a saúde não suporta. Ninguém tem certeza se ele vai voltar a comandar o município, parece que as informações que a gente tem é que ele não volta. Eu só desejo que a prefeita de Dilmara continue o trabalho do José Maria e, acima de tudo, avance. Ela tem mais juventude, ela tem todas as condições de melhorar até ainda mais a administração do José Maria. É o que eu espero. E como é que o senhor vê a sucessão do doutor José Maria hoje? Para hoje, como é que o senhor está sentindo esses desenhos que estão aí da situação e da oposição, que agora é situação? Olha, a gente tem a experiência, o Hélio, de que normalmente essas campanhas municipais, elas dependem muito da campanha estadual. A gente precisa também ver como é que está se formando a campanha estadual. Quem é que vai ser, entende, ou quem é que vai receber apoio estadual, no sentido de qual é o governador do Estado? O grupo governador vai apoiar quem? O grupo governador vai lavar as mãos, como normalmente quando existem dois grupos, a lava. O grupo governador vai apoiar especificamente um candidato. O grupo da oposição, no caso, aqueles que estão contra o governador, que votaram do Capitão Vango, que perdeu, ou que votaram do Bolsonaro, também é um grupo forte. É um grupo que é o direito e centro-direito. Então, vê como é que vai ficar isso. Do meu ponto de vista, essa eleição, ela não tem como não ser estadualizada e federalizada. Por quê? Porque há hoje uma polaridade muito grande no Brasil, você sente isso. As pessoas hoje não aceitam mais votar, por exemplo, num candidato a prefeito, num candidato a vereador, que seja radicalmente de esquerda ou de direita. Esse é que eu sinto. Tanto as pessoas radicais de direita ou de esquerda estão sendo expulsas do processo político, porque foi muito forte essa radicalização. Eu acho que vai ganhar no município de Moiri, no resto do Ceará, aquele candidato que polarize menos, que seja aquele que o povo entenda como capaz de recompor o Estado, recompor o país e, acima de tudo, recompor o município. Existe uma polarização e nós não podemos negar isso. O senhor falou do Ceará e no último domingo, agora, no dia, nesse último domingo de dezembro, anterior ao último, esse penúltimo domingo de dezembro, Luizinho, aconteceu a filiação ao PT do Evandro Leiton, presidente da Assembleia, que é um nome hoje muito cobiçado pelos partidos da base do governo, que queriam o Evandro para ser um pré-candidato a prefeito Fortaleza. O senhor está falando de um desenho a nível de Estado. Fortaleza, nós teremos aí candidaturas como a do André Fernandes, Capitão Wagner, a reeleição de Sarto, entrando agora em cena o candidato do governo, que pode ser o Evandro Leitão. Dentro dessa estrutura, como é que o senhor avalia para esse momento em Fortaleza? O Capitão Wagner, que já é candidato, vai ser, parece, pela terceira vez em Fortaleza, e com essa conjuntura que está se montando, o Evandro Leitão com a sua força, a força do seu grupo que chegou no PT. Como é que o senhor avalia? É como eu lhe disse, está continuo, repetindo a pergunta nesse instante, está muito polarizado. Polarizado. O Evandro Leitão tem uma vantagem, do meu ponto de vista, porque ele não é um petista radical, ele vai entrar para o PT, mas ele é homem de centro. As posições de vida dele sempre, foi um negociador e tal, é um candidato razoável para o espectro ideológico da coisa. Já o Capitão Wagner, nós sabemos que é um pouco mais a direita. E se você falar o André Fernandes, então é radicalmente direito. Então, vamos ver como é que vai ficar. No meu ponto de vista, essa divisão do espectro da direita vai ter prejuízo, que é capaz de acontecer de nenhum dos três candidatos ir para o segundo turno. E aí, como é que vai ser? Vamos ficar na mão da Luiziane, ou na mão do Sarto, ou na mão do Evandro, esquerda. Então, a minha pergunta é o seguinte, se esse pessoal da direita se unir, eles vão para o segundo turno. Vai ser uma disputa ideológica, como foi a de uma... O senhor acredita que a União deve acontecer antes da eleição do primeiro turno? Senão, não vai para o segundo turno. Não vai, anota o que eu estou lhe dizendo. Sarto, vai para o segundo turno com o candidato do governo, o senhor acredita? É muito mais fácil, o bom senso diz que quem tem a prefeitura na mão, certo? Tem o poder do dinheiro, tem o poder dos vereadores, tem o poder de um partido. Ele, eu, Sarto, se você perguntasse a minha aposta hoje, eu aposto com o Mundo. Garantido é ele no segundo turno. Ele é garantido no segundo turno. Porque ele tem... Não tem um prefeito do mundo que não tenha 20% dos votos. E se ele tiver 23%, 24%, 25% dos votos, ele vai para o segundo turno. Eu não tenho a menor... Se você perguntar, hoje eu dizia, o Sarto é o candidato do segundo turno. Se ele vai disputar com a esquerda, é uma coisa. Se ele vai disputar com a direita, é outra. Mas ele é o candidato, para mim, garantido do segundo turno. Hoje o Sarto, ele tem a ver mais, digamos, na capital, oposição ao governo. Isso vai facilitar para ele, em um possível segundo turno, aqueles que ficarem pelo caminho, como o capitão Wagner, o próprio André Fernandes, virem somar ele e isso faria diferença? E o governo não faria o candidato à capital? Total. Total. Essa é a minha visão. Se é certa ou errada, é uma visão, pode até ser uma visão míope. Mas, o que é que vai acontecer? Certo? Se a direita não for para o segundo turno? Vai apoiar o Sarto. Vai apoiar quem? Vai apoiar o candidato do governo do PT? Não vai. Então, e aí, com certeza, o Sarto volta a ser reeleito. Adote aí o seu caderninho. Se a direita não for para o segundo turno, o prefeito Fortaleza é o Sarto. Se, vamos aqui conjecturar, o governo, então, para o governo, o melhor seria que o capitão Wagner fosse para o segundo turno com eles, para que eles pudessem reatar a aliança, o namoro antigo com o PDT? Seria esse o caminho, Luizinho? Não sei, porque ficou tão esgaçado o mal-estar do PDT. Os Ferreira Gomes são muito radicais nesse processo. Eu não acredito que eles consigam se recompor em tão pouco tempo. Mas, meu ponto de vista é o seguinte. Entendeu? A luta é para levar o Sarto para o segundo turno, levar o Evandro para o segundo turno e disputar esse segundo turno com a direita. Porque aí os eleitores do Sarto é capaz de votar da direita. Agora, os eleitores da direita dificilmente votam do Evandro. Meu ponto de vista. Mesmo ele sendo uma mensagem mais de centro. Um petista mais diferente. É, ele tem que tirar do meio o Lula. Será que ele tem coragem de tirar o Lula do meio? Esse pessoal ainda acha, ainda não acha, ou talvez até eles tenham razão, que o Lula é o maior eleitor. Foi essa, foi o que a gente viu na eleição passada. Quem fez o Elmano ganhar, não vai pensar que foi o Elmano, apesar de ser um rapaz bom, um rapaz bem. Se ele não tinha sido apoiado pelo Lula, ele estava lá, não se eligia nunca. Ou você acha que não tem razão. Você acha que quem elegeu o Elmano não foi ou não foi? Era onda Lula. Se eles continuarem, quem é que vai ser o candidato do Lula? A pergunta é essa. Quem vai ser o candidato do Lula em Fortaleza? Será que esse candidato do Lula vai para o segundo turno? Vai. Vai com quem? Vai com o Sarto? Vai ganhar a eleição. Se não for para o segundo turno, o Sarto for, ganha o Sarto. Se for a direita, é diferente. O capitão Vá ganhou a eleição em Fortaleza. Você esquece disso, a direita ganhou em Fortaleza. Não, o governo. Luizinho, nós deixamos as suas considerações. Pois é, alegria de estar com você, alegria de estar aqui no meu limoeiro, de vir aqui para a Salao, tal, com a família. É alegria de que eu vou agora passar mais tempo na fazenda. A minha luta é realmente recolocar a fazenda no caminho do crescimento. Nós estamos fazendo aqui já o segundo composto. Já vamos prender aí 700 vacas a partir do 1º de fevereiro. Se Deus quiser, até o fim do ano estamos prendendo mil vacas. São 30 mil litros de leite na maior qualidade do mundo. E quem sabe até continuar crescendo. Porque, como eu disse para você, o meu passado não interessa para mim. Só interessa para mim o meu futuro. E eu sei que eu tive um passado razoável. Sem vaidade, sem nada. Somos com 76 anos que já tem uma história de passado. Já pode alguém falar sobre o meu passado. Só que quem quiser falar sobre o meu passado, fale. Eu só quero falar do meu futuro. Nem que seja só um dia, ou um mês, ou um ano. Mas me interessa falar do meu futuro. O Elton Freitas, direto da Fazenda, Flor da Serra, para o site diário Vale-Ceará.